Eu diria que eu sou um sujeito muito preocupado com o que está em volta de mim, sempre à procura de alguma coisa e com um sentimento de ter de alcançar sempre algo. Eu acho que no fundo a minha característica seria essa, a descoberta desse insondável, digamos assim, que eu estou sempre à procura e é o que me anima, talvez seja o que me move, o que me motiva. É a certeza da superação em tudo, é a certeza que tem sempre um mais para lá, um mais além. Isso me dá uma grande força de viver, me dá uma grande força de fazer e de superar o que está sendo feito.